Sejam muito bem-vindos a nossa Análise on Change semanal, que nesta semana traz o caso da Ripple, que sofreu uma reviravolta nesta semana por causa de um escândalo que está sendo chamado de Human Papers, e esse escândalo está diretamente em documentos de um ex-diretor da SEC. Veja aí, puxa vida, já é a terceira semana que eu estou falando da SEC aqui. É isso mesmo galera, vejam só que a Ripple acabou, o seu CEO acabou de declarar que o julgamento da Ripple versus a SEC deve acontecer nos próximos dias, ou nas próximas semanas, estão todos os jornais noticiando isso, porque é um caso muito importante para o mundo cripto. Veja só que se a Ripple, ele até fala aqui nessa notícia, que se a Ripple sofrer uma derrota, terá então consequências para todo o mundo cripto, para adoção em larga escala. Por outro lado, eles também dizem aqui que uma vitória da Ripple, então, aumentaria a confiança nos ativos criptográficos e marcaria o início de uma nova era de investimentos. E acontece que o CEO da Ripple postou aí no fim de semana esse vídeo, ele não costuma fazer vídeos sobre isso, né? E o Brad Garlinghouse, que é o CEO da Ripple, que está sofrendo este processo, então ele postou esse vídeo, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, e ele não costuma fazer isso, ele está falando justamente sobre os documentos aí desse Riman, que é um ex-diretor da SEC, e justamente veio aí falar um entendimento diferente do que a SEC apresentou para nós agora. Então, eles apresentaram que só o Bitcoin era considerado uma commodity e todas as outras criptos eram consideradas aí como valores mobiliários, só que ele mostra que esse Riman tinha outro entendimento, que então era o Bitcoin e o Ethereum que tinha essas características de descentralização e por conta dessas características só eles eram considerados commodities. Só que o que vem trazer o CEO aqui da Ripple, depois eu quero que vocês até deixem os comentários para ver se vocês entenderam o mesmo que eu entendi, ele vem mostrar aqui para nós o que? E a SEC não consegue ter o entendimento do que é verdadeiramente, então o que é o princípio de descentralização? Não fica claro o que é, ele reclama que justamente eles estão querendo legislar através da SEC, ao invés de esperar o parlamento tomar decisões sobre isso, e ele também diz que se continuar assim ele vai acabar saindo dos Estados Unidos, e acredito que também todo mundo criptográfico vai fazer o mesmo, se eles começarem com essa legislação muito forte contra o mundo cripto, o que vai acontecer? Vai todo mundo embora e os Estados Unidos vão ficar fora dessa revolução criptográfica que está acontecendo. Isso quer dizer, é uma situação muito delicada, mas ele faz sérias acusações aí, uma acusação é essa, mas uma que eu achei mais complicada ainda, queria que vocês depois revissem aí para ver se é isso mesmo, mas pelo que eu entendi ele está dizendo que o diretor da SEC, ele tem uma empresa de advocacia que recebeu milhões por conta desse entendimento aí, e alguns são commodities, os outros não são, e ele está sofrendo muito com isso, tá certo pessoal? É um processo gigante, ele falou que gastou já 200 milhões de dólares só para defender a Ripple nesses últimos quase 3 anos, e ele fala então que ele está muito feliz com o desenrolar do processo, que ele espera que vai sair agora nas próximas semanas a resposta desse processo, vamos ficar atentos para ver o que vai ser, e ele ainda faz uma provocação no final do vídeo, dizendo que ele já está muito feliz que está acabando o processo dele, mas que está apenas começando para muitas outras pessoas, então dando a entender aí que ele vai processar outra galera, tá bem? E aqui está JP Morgan falando justamente do Ethereum, dizendo que o Ethereum pode ser beneficiado por esses documentos aí, do Riemann Papers que apareceu aí, esse processo que está acontecendo, porque ele afirmou, ele, então no caso William Riemann, tá vendo? Aqui quando ele era executivo da SEC, ele afirmou que o Ether também não poderia ser considerado um valor imobiliário, não era só o Bitcoin, então tem um entendimento diferente de ambas as partes aí, e agora estamos aguardando para ver o que é que vai ser, tá bem? Bom, para saber se ele é um valor imobiliário ou não, eles usam um teste que é chamado de testa de Huawei, eu até coloquei aqui no meu chat GPT, que eu acho que todos vocês já devem estar usando essa inteligência artificial, para dizer o que é esse teste de Huawei, ele explica aqui, né, que foi um caso aí que a Suprema Corte dos Estados Unidos teve que decidir em 1946, porque parece que esse Huawei estava alugando as suas terras para plantação, alguma coisa assim, e aí foi considerado um valor imobiliário na época, tá bem? Então eles criaram esse teste de Huawei, quando ele ficou famoso como teste de Huawei, então para você saber se a criptomoeda que você está investindo aí é o caminho certo, pense nesses quatro pontos aqui, ó, então investimento de dinheiro, então envolve a colocação de dinheiro, ativos e outros meios de valorização em uma empresa ou empreendimento, então tem que ser uma empresa, pelo que eu entendi aqui, tá bem? Tem que ter uma expectativa de lucro, então os investidores esperam aí obter lucro com o investimento geralmente resultante dos esforços de terceiros, tem que ser um investimento de empreendimento comum, ou seja, várias pessoas investindo seus próprios recursos, e acho que é aqui, justamente neste caso aqui, que a Ripple está tentando fugir, então os esforços de terceiros é que vão obter esses lucros, né, então a expectativa de lucro, não sei se a Ripple passou isso para os seus usuários, e também nesses esforços de terceiros, eu acho que na 2 e na 4 eles vão tentar escapar nessas duas aí, e aí para brincar com ele, eu falei assim, as criptomoedas passam no teste de Huawei, ele falou, olha, isso é um assunto complexo, tá vendo? Ele fala um assunto complexo, depois ele vai explicar aí as opiniões dele, mas ele coloca também, ele tem o mesmo entendimento do rima aí, ó, algumas criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum são amplamente consideradas como commodities digitais e não como valores imobiliários, então se depender do chat GPT aí, essas duas já estão fora do escopo dos valores imobiliários que a SEC está exigindo, tudo isso está trazendo uma certa insegurança para o mercado, né pessoal, então isso se torna um problema para nós. Como eu falei para vocês semana passada, eu imaginava que nós íamos então buscar aí a direção no longo prazo da resistência em 26.850, acabou de bater nesse exato momento nessa resistência, e obviamente se conseguir superar, nós teríamos aí a próxima resistência em 30 mil dólares, o mercado ainda está um pouco dividido, não dá para falar claramente se a gente vai conseguir superar ou não essa resistência através dos dados on-chain, porque eu estou vendo aqui, como eu observo a saúde da rede, eu estou vendo aqui que o número de transações, por exemplo, ele pegou e deu uma boa subida em torno de 6% nessa semana, mostrando um pouco de força aí, saindo de 403 mil para 428 mil transações diárias, mas ao mesmo tempo nós temos alguns dados caindo aí, como por exemplo, o número de endereços ativos, que chegou a bater lá na semana passada 977 mil, quase um milhão de endereços ativos, e nós tivemos uma queda de 8%, agora foi para 900 mil endereços ativos, muito por conta desses problemas aí judiciais que estão ocorrendo, o que nós observamos ao contrário então são o número de novos endereços, o número de novos endereços deu uma aumentada, então ele vinha em queda, chegou em 424 mil, depois em 411 mil, e agora nós estamos em 442 mil carteiras sendo abertas diariamente, então um aumento de 4%, quem caiu um pouco foi o hash rate, depois de ter batido alta histórica na média de 7 dias, ele chegou em 393 exahashes, então aumentou a dificuldade da rede, e agora nós estamos com 370 exahashes por segundo. Muito bem, sobre a força compradora e a força vendedora, o que nós observamos é que as moedas inativas com mais de um ano aumentaram em sua porcentagem, nós estávamos com elas estocadas na semana passada na ordem de 68,4%, e agora nós fomos para 68,75% dessas moedas, então mais 0,35% de pessoas guardando essas moedas, esperando um melhor momento para gastar os seus bitcoins. Bom, sobre as transações não confirmadas, que eu tenho observado aqui acompanhando com vocês nessas semanas, que nós estamos com alguma dificuldade, aí teve um leve aumento essa semana, chegamos em 310 mil transações represadas, ou seja, que estão não confirmadas na rede, aguardando um momento para sua confirmação, e mesmo assim nós continuamos observando aí que os long-term holders não estão fazendo um jogo fácil, distribuição das suas moedas, então a gente continua observando que faltam bitcoins nas exchanges, nós estamos aí hoje com 1,88 milhões de bitcoins nas exchanges também, um dos menores valores todo esse ano. Então, galerinha, esse caso da Ripple vai ser o primeiro a sair, na minha opinião ele vai servir como exemplo para a gente ver o que vai acontecer com as próximas criptomoedas, e obviamente que se a Ripple ganhar nós vamos sair todo o mercado muito mais fortalecido, tá bem? Já estão todos os dados na mão do juiz, ele tem o caso que já foi totalmente informado, todos os detalhes que ele precisa para dar o seu veredito já estão em suas mãos, então estamos só aguardando para ver o que vai ocorrer, tá bem? Sobre os dados on-chain, nós estamos com essa resistência, vocês viram lá, exatamente no momento que nós estamos batendo agora, creio que nós vamos enfrentar alguma dificuldade durante a semana, mas vejam uma possibilidade aí de conseguimos superá-la e seguirmos em frente, tá bem? Meus amigos, espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês consigam faturar bem nos trabalhos de vocês no dia a dia, e bons trades!